O DIA DO CUYAMAH O DIA DO CUYAMAH O que significa um coração limpo perante o islam? Coração limpo é aquele coração livre de idolatria. Todo tipo de idolatria. Muita gente acha que idolatria somente é aqueles que adoram estátuas. Idolatria somente são aqueles que adoram santos. Idolatria são aqueles que prostram-se diante de coisas feitas. Não. Isso todos nós conhecemos, que isso é idolatria. Existe idolatria na unicidade, na adoração. Quando aquelas qualidades que são de Allah, subhanahu wa ta'ala, exclusivas, Allah omnipresente, Allah omnisciente, Allah tudo omnipoderoso, quando nós transferimos as qualidades de Allah, essas qualidades únicas de Allah e a de que entregamos a um ser humano, a uma criatura de Allah, também estamos a cometer idolatria. Existe idolatria nas palavras. Existe idolatria até que vem do coração. Quando nós, em vez de Allah, preferimos a uma criatura, a um ser. Isso tudo é idolatria. Senão não existiria diferença entre aqueles que eram, no tempo da Jahiliya, os árabes. Os árabes sabiam que Allah é o único. Seituanes sabem que Allah é o único. Todos aqueles naquela altura, aqueles que adoram para o sol, sabem que Allah é o único. Se você perguntar a eles, por que que vocês, será que o sol é que vos criou? Aquele sol que vocês adoram? Eles vão dizer, não, o sol não foi quem nos criou. Quem nos criou é Allah. Mas queremos, através do sol, conquistar a satisfação de Allah. Quando as pessoas estão com fome, quando as pessoas estão doentes, sabem que Allah é que lhes criou, mas vão através do sol para conquistarem o quê? Para conquistarem a cura. Então, se Allah é quem transmite a cura, se Allah é quem resolve os problemas, por que que vocês precisam de ir para o sol para resolver os vossos problemas? Isso chama-se idolatria. E essa idolatria, quando está dentro do coração do muçulmano, estraga tudo aquilo que tem a ver com a adoração. Enquanto a pessoa tiver um pinguinho de idolatria, pequena ou grande, no seu coração estraga tudo. Basta você pôr Allah abaixo de qualquer coisa. Por isso que Seidina Umar, o Bunul Khattab, a radiyallahu ta'ala, em Huardá, quando as pessoas não respondiam o chamado de Allah para o solá, Seidina Umar ia ter com eles e perguntavam a eles, porque tinham medo de Umar, era Khalifa, era Amir al-Mu'minin, e quando ele chamava as pessoas, fulano, eles vinham a correr, la beika ya Amir al-Mu'minin. Seidina Umar perguntava, Você está pronto para eu, como servo de Allah? E você não está pronto para aquele que te chamou sobre os sete céus, você está pronto para a criatura. Você dá prioridade, criatura, e deixa Allah na última hora. Quer dizer, qual é a tua função de você reconhecer Allah como único? Seidina Umar não gosta, se você acredita que Allah é único, é o Senhor, é teu, então por que você, para criatura, para patrão, por exemplo, patrão te chama quatro horas, você está pronto. Começa lá a ver teu imã. Se patrão dizer, você chega aqui cinco horas, quatro, você está lá. Allah te dizer, você chega aqui sete horas, você nem vai. Não está pronto para Allah. Quando você tem esse coração, que está pronto para a pessoa, não está pronto para Allah, tenha medo. Diz que meu coração não está bom. Enquanto eu tiver sempre desculpas para Allah e não tenho desculpas para a criatura, então há provavelmente aquele hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, foram arruinados aqueles que adoram dinheiro. Essa é uma questão. Existem servos de Allah que são escravos de dinheiro, não são escravos do criador do dinheiro, que é Allah. Por exemplo, se tua mulher te pedir quatro horas, marido, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, você pode não ir. Mulher, eu não estou bem, deixa melhor descansar, não sei o quê. Mas se naquela altura você é para arranjar dinheiro, é para conquistar dinheiro, você não tem desculpas, logo vai. Esses são aqueles que se tornam escravos do dinheiro e andam a aparecer no dia de Qiyama e o dinheiro vai lhes negar, dizer, oh, não adorem a mim. Dinheiro está a dizer isso. Mas as pessoas, infelizmente, adoram coisas materiais, adoram servos, adoram isso. Não pensam que idolatria só é fazer sídida para a estátua, é fazer, não. É você deixar Allah para baixo e pôr uma outra coisa acima de Allah, dar prioridade a isso. Ok? Isso chama-se idolatria. Você amar algo acima de Allah. Quer dizer, quando essa pessoa, por exemplo, você tem que ter medo, quando Allah, subhanahu wa ta'ala, teu filho não faz sualate, por exemplo. Você diz que é muçulmano. Você não sente que meu filho não faz sualate. Mas quando teu filho queima, por exemplo, acontece-lhe algo do dunia, você fica preocupado. Você fica preocupado com o dunia e não fica preocupado com a khira. Como é que está teu imã em Allah? Para ti, Allah tem que estar em primeiro lugar. Não tens que pôr nada acima de Allah. Quando é assim, significa ter um pinguinho de idolatria, por mais que seja menor. O coração, quando tem quatro tipos de problema, é um coração arruinado. No islam, os problemas maiores do coração são quatro. Primeiro chama-se al-kibir, que chama-se orgulho. Segundo chama-se al-hasad, chama-se inveja. Terceiro chama-se shahua. Shahua significa prazeres mundanos. Quarto chama-se gadab. E tudo isso leva ao pecado. Vocês podem não estar a pensar. Por quê? O orgulho O orgulho impede a pessoa a submeter-se à verdade de Allah. O orgulhoso não submete-se àquilo que são palavras de Allah. Allah, quando fala, é para você ficar baixo. Não pode ficar assim, dizer não, não, não. É palavra de Allah, isso é o Rasul. Você submete-se, fica baixo. Quando a pessoa tem orgulho no seu coração, sempre tem o quê? Não consegue submeter-se aonde? Às palavras de Allah. Segundo al-hasad. Al-hasad chama-se inveja. A inveja faz o quê? A inveja tamna'u al-kubulu al-nasihah. A inveja faz você não aceitar aquilo que são recomendações de Allah e o seu Rasul. Você não aceita conselho de ninguém quando é invejoso. Terceiro, shahua. Shahua é prazeres mundanos. Quando você tem prazeres mundanos, se vocês forem ligar todos os versículos do Alcorão que falam das pessoas do fogo do inferno, legam essas quatro coisas. Segundo, shahua. Desejos mundanos. Desejos mundanos. Tamna'u l-zatul-ibada. Quando a pessoa tem no seu coração muitos desejos para o dunia, gosta mais de dunia, então essa pessoa nunca saboreia aquilo que há doçura de ibadah. Adorar Allah. Quarto, que é a zanga, fúria. Zanga, quem é que não zanga? A zanga tem um problema sim. A zanga tamna'u l-adl. A zanga é a coisa que impede a pessoa a ser injusta. Ou que impede a pessoa a fazer uma justiça. Você é zangado, não consegue fazer justiça. E quando você vive pela zanga, alimenta a zanga, você fica cego daquilo que é a justiça. Porque você acha que tudo está certo. Escutarem bem esse hadice do mensageiro de Allah. Este hadice tem um propósito. Hadice encontra-se no musnad de imam Ahmad ibn Hanbal. Imam ou Cheikh al-Albani, rahmahullah, considerou um hadice autêntico, de corrente autêntica no seu sahih e al-jame'a. Hadice de seyyidina Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala, anhuwa arda. O profeta sallallahu alayhi wa sallam disse, Aleykum, la ta'ajabu, ou la ta'ajabu, bi-ahadim. Ai de vocês começar a ilugiar alguém. Não se aprecia ilugiar a ninguém. Até que vocês vejam, Bima yukhtam lah, como é que ele vai morrer. Porquê? Você não pode, as ações que valem, É no seu último trâmite da vida. Como você vai morrer? Não aprecia ilugiar, masha'allah, se alguém faz bem. Você não dá jannah a ele logo, Aquele baia do jannah. Você não sabe. Porquê? As pessoas vão mudar depois. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam começa a explicar. Não quer dizer quando você ver alguém a fazer o bem. Qual é o doa que você pode fazer? Diga, se você ver alguém a fazer boas coisas, Diga, que Allah lhe conceda a morte naquele estado. É o melhor doa. Que Allah lhe conceda a morte naquele estado. Há muita gente que muda depois, como na vida. Muitos que vocês conheciam ontem, que eram pobres, Hoje são ricos. Muitos que vocês conhecem hoje como ricos, amanhã são o quê? São pobres. Você não sabe como termina o amanhã. Muita gente muda. Há muita gente hoje saudável, amanhã estará doente. Então não se aprecem a dizer que fulano é do jannah. É mentira. Porquê? Pode parecer que está a fazer práticas de gente do jannah. Se ele morresse naquela situação, ele vai entrar no jannah. Mas ele entraria no jannah. Se morresse naquela situação, faz salat. Mas acontece uma coisa. Allah muda a situação. Teste. Há pessoas que fazem salat todos os dias. Allah vai lhes testar esses homens. Com alguma dificuldade da dunia. Allah vai lhes testar esses homens. Com situações e situações. E a tahawwalu mudou logo. Há pessoas que fazem salat porque estão a trabalhar. Porque têm boa vida. Não suportam pobreza. Não suportam sofrimento. Fazem salat assim. Pensam que a vida é assim. Allah vai lhes testar com um problema. Começam a passar mal. Começam a não ter comida. Começam a ter problemas. Já não tem nem tempo para fazer salat. Já nem tem tempo nem de ler o Coran. Já nem tem tempo de nem fazer nada. Já começa a entrar aonde? Descrever tudo o que fazia. Se Allah gostasse de mim, eu não ia morrer fome. Já começa a ir procurar roubar. Já começa a procurar outros caminhos. Outros caminhos. Ir morrer assim. Procurar outros caminhos. E ir morrer assim naquela situação. Você estava dizendo ontem, MashaAllah, o que é então? Você não está a dizer MashaAllah. Lidera um pequeno problema, já não consegue. Ficou dois dias sem pão, já não consegue. Já está a entrar no Mazione. Já está a entrar na Igreja Universal. Já está a entrar. Não consegue ficar sem pão. Você está a dizer MashaAllah, o que é? O que você deve dizer, oh Allah, mantenha essas pessoas no caminho reto. E eles morrerem assim. É o doar que nós devemos fazer. Oh Allah, mantenha-nos assim até a nossa morte. Porque o texto de Allah, o outro, por isso que se diz, nunca desprezar alguém ou insultar alguém por ele estar envolvido num grande ou pequeno pecado. Porque você não sabe quem estará próximo de Allah no dia de que ama você ou ele. Quando você vê alguém que está no pecado, não insulta, não despreza. Você não sabe se você ia suportar aquilo que ele também está a passar. Você não sabe o que que Allah lhe testou. Summa yata hau walu. E ele também alguma coisa há de mudar. Pode morrer seu pai. Pode morrer sua mãe. Pode morrer alguém. Pode ter um acidente. E ele prestar atenção, masha'Allah. O que que eu estava a fazer? Eu não fazia solat. Ele começar a mudar completamente de vida. Começar só na mesquita. Aquilo que Allah fez. Aquilo que Allah falou. Ele até morrer assim. Já entenderam? Ninguém sabe como irá morrer amanhã. Se vai morrer com imã ou vai morrer sem imã. Ninguém sabe. O nosso doa, oh Allah, nos conceda a morte no momento em que você está satisfeito conosco. E faça com que a nossa morte seja motivo de não conquistar a sua zanga. Mas sim a sua satisfação e a entrada no janga. Amém. Porque senão, nós não conseguimos testes de Allah. Não conseguimos. E mudamos daqui para aqui. Conhecemos muita gente que muda daqui para aqui. Por isso que, Saibam que Allah aceita somente Aquilo que sai do coração. Somente isso que é aceite por Allah. Não existe outra palavra que aceite ou ato que aceite que não sai do coração. Se não sai do coração limpo somente para Allah. Porque há pessoas que fazem para serem vistas. E há pessoas que fazem somente para Allah. Quando você faz salate para Allah, No coração que este meu salate é somente para Allah, Allah aceita. Sem olhar as pessoas que estão à tua volta. Teu doa, não olha as pessoas. Faz de coração. E se entrega o teu coração, Allah aceita. Mas se entrega show off, Allah vai te deixar com o teu show off. Wajizá kum Allah khayyam. Obrigada. E aí A CIDADE NO BRASIL